Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Leventil Nite, um pouquinho Vamos lá para as minhas feças, fazer uma entreguinha no motoboy de luxo Ai tio Li maluco da porra Nós é motoboy, nós é motoboy pedido até no goi, chama que nós Nossa velho, até parece que é domingo hoje, tá tão vazio, 11 e 40 da manhã Hoje é uma quinta-feira, uma terça-feira, sei lá que dia que é hoje Olha, vamos ver quem que abre Cara Vamos Hummm Vamos Ih, motoboy, que eu tô no lugar errado, motoboy Motoboy, eu tô no lugar errado, motoboy Eu tô no lugar errado, motoboy Tô na escadinha, motoboy Aqui eu já me ferrei, lado errado Mostra que ele motoboy tá desalinhado, velho Nem parei Cada áudio não deu nem sinalzinho pra um louco Tô na escada suave, recomendável Tô na escada suave, recomendável Meu Deus, foi só uma das nossas fotos, baralhentas De Harley Davidson Nossa A moto é linda Ó caralho Olha, o cara fazendo cagada É que ele é beado, mas beado, velho É que ele é beado, mas beado, velho Ó o jeito do maluco, velho Acorda, Suquita Acorda Que que foi, Suquita? Ah, pra merda Tá só mexendo no celular, desgraçado Isso é motoqueiro, isso aqui é motoboy, velho A gente vai no corredor, velho Ui, vamos ver, fica bom abrir essa Meu jovem Meu jovem que é panhoto Cara, o Suquita ficou de cara, velho A velocidade anima velho, mas também mata Foi cabaço Lembrando velho, a torre só faz as coisas Em tela verde, não fazem o que acontece na real Ó, curando o sinal do bicicleta Depois que toma no meio, sai por que? Não, é culpa do mundo aqui É culpa do cara do carro, que é minha cabelo Vai tomar no cu Ó, o cara aponta com a faixa do meio Nem levou o pico, viado Gostou, o que é que foi? Esse é o galo de tempo, dá-se um vídeo que foi Legenda por Sônia Ruberti